Vamos falar então, fazer um resumo aí do que foi falado durante essa semana temática do Aprendscope. E foi uma semana que eu falei em hábitos de estudo e eu levei um susto, assim, porque eu sei que hábitos de estudo é um tema bacana, mas não sabia que o pessoal estava tão interessado assim. Quando eu falei na segunda-feira que eu ia fazer uma semana temática, a galera encheu a minha tela de corações. Que legal, Adriana, aqui tá normal, então beleza, então vamos continuar, só meu que tá meio esquisito aqui. Então a minha tela encheu de corações quando eu falei em hábitos de tudo, eu fiquei mais animada ainda, a gente tinha decidido fazer uma semana temática. Boa noite, Michele. E na segunda-feira, então, eu falei do básico sobre a criação de hábitos, principalmente baseado neste livro aqui, tá? Que é o livro O Poder do Hábitos. Eu mostrei ele na segunda, acho que mostrei na terça, porque alguém me pediu também. Opa, sexta vez aqui, a pessoa tá contando, olha que legal, bacana. Então, qual é o básico sobre a formação de hábitos? O básico é, você precisa de um gatilho pra acionar você ao hábito, pra você não esquecer também, e pra que esse hábito seja mais facilmente implantado. E você precisa repetir esse hábito por 60 dias, normalmente por 60 dias. Falei a questão das pesquisas que apontam pra 21, pra 30, pra 60, e a minha experiência pessoal aponta pra 60, tá? Tem alguma coisa que acontece realmente lá pelos 21, 20 e poucos dias, né? Tem um amadurecimento que vai acontecendo, mas o legal é você chegar nos 60. É um livro formidável, realmente O Poder do Hábitos é um livro incrível. E eu tenho essa versão física aqui porque eu ganhei presente, porque eu tinha lido ele no Kindle, inclusive na versão em inglês que eu tinha lido. Porque a minha principal conta do Kindle é americana, e aí eu acabo comprando tudo por lá. Eu compro na Amazon bem antes dela chegar no Brasil. Aliás, eu compro livros pela internet há tanto tempo, tanto tempo, que a primeira vez que eu comprei um livro pela internet, eu tive que mandar um e-mail pra loja dizendo quais eram os livros que eu queria. Aí eles me mandavam um e-mail dizendo quais eram os preços. Aí eu mandava um e-mail falando como que eu fazia pra comprar. Aí eu recebi um e-mail com os dados pra uma ordem de pagamento. Aí eu ia no banco físico, obviamente, que não tinha na internet do jeito que é hoje. Fazia a ordem de pagamento internacional e aí mandava outro e-mail dando as informações, né? O número, o código da ordem de pagamento pra eles conferirem, pra eles mandarem. E aí três ou quatro meses depois eu recebia os livros. Então a coisa era tensa, era difícil. Hoje em dia a gente dá um clique, né? Até que ele compre com um clique, que segundo um amigo meu deveria ser proibido, porque a gente acaba comprando um monte de livro. Então, é... Mas então vamos voltar aos hábitos aqui. Então eu falei essa questão de você ter um gatilho, repetir por 60 dias e tentar associar aqui um circuito de prazer. Às vezes você tá com tanta vontade de criar uma mudança positiva na sua vida, que o próprio fato de você conseguir cumprir aquilo já te dá uma descarga de prazer. Mas às vezes a pessoa precisa de uma ajudinha a mais. Então, de repente, ela vai lá e executa o hábito e se dá como prêmio tomar um copo de suco. Sei lá, alguma coisa pequena, né? Porque não dá pra ser uma coisa muito elaborada, porque senão o próprio prêmio fica meio complicado. E é imediata, que aí ativa realmente o circuito de prazer mais imediato, mais instintivo. E vai te ajudar a sedimentar esse hábito. Isso foi, em linhas gerais, o que eu falei na segunda-feira, né? Primeiro dia. Que é a linha do poder do hábito. Aí na segunda, na terça-feira, eu falei de uma outra linha, que é pra você usar quando você tem muitas e muitas e muitas. O pessoal tá enchendo de coração hoje. Valeu, pessoal. Muito legal. Então, o papo da terça-feira foi o seguinte. O que você faz quando você tá resistindo muito a criar um hábito que você sabe que vai ser muito benéfico pra você? Eu usei como exemplo o hábito de leitura. E a estratégia que você usa não é a estratégia do poder do hábito. Que é uma estratégia mais pra hábitos maiores e tal. E hábitos que você não tem grandes dificuldades. Todo hábito tem uma dificuldade inerente de se criar. Mas existem aqueles hábitos que a gente tenta, tenta, tenta e o danado não entra na nossa vida. Parece que tem uma resistência muito grande. E aí, o que você faz? Você cria micro hábitos baseados nessa tarefa. Então, o exemplo que eu dei foi leitura. Então, você tem uma resistência muito grande pra fazer leitura. O que você faz? Você arruma um gatilho que aconteça várias vezes ao dia. Por exemplo, refeições. Eu tomo café da manhã, almoço e janto. Ou eu tomo café da manhã, almoço, faço um lanche no meio da tarde e janto. Então, são quatro refeições. Então, são quatro vezes esse mesmo gatilho aí disparado. Então, eu faço o seguinte. Toda vez que esse gatilho é disparado, ou seja, toda vez que eu termino uma refeição, eu vou ler um parágrafo. Então, essa é a característica do micro hábito. Você pega uma coisa tão pequena, tão pequena, que não tem uma resistência pra você fazer. Você vai ser mais interessante do ponto de vista psicológico. Você ir lá e ler um parágrafo do que depois você ter que ficar amargando a culpa de não ter cumprido com um hábito tão pequeno. Então, tem todo esse mecanismo por trás da lógica do micro hábito. Ele funciona muito bem quando você tem uma resistência muito grande. Então, você vai bem progressivamente. Você fala assim, ah, mas um parágrafo e dois parágrafos não vão resolver o meu problema. Sim, mas se você faz isso quatro vezes por dia, dois parágrafos, você leu oito parágrafos. E você vai aumentando paulatinamente à medida que você vai sentindo que a resistência está diminuindo. E, geralmente, você tem que controlar por mais de 60 dias. Quando a resistência ao hábito é muito grande, você procura fazer um controle por mais de 60 dias. E ontem, foi ontem? Não, na quarta-feira eu falei de um outro extremo da criação de hábitos, que é o seguinte. Geralmente, quando você fala em criação de hábitos, você fala assim, olha, não tenta criar mais de um hábito de cada vez, porque senão você vai se embananar. E vai se embananar por quê? Porque existe um recurso interno da gente que se chama força de vontade, e que já foi provado por várias pesquisas que ele é finito. Se você gasta sua força de vontade em uma determinada atividade, para a próxima atividade você vai ter menos disponível e a probabilidade de você desistir é maior. Então, se você tenta criar vários hábitos, você vai ter que fazer força, porque você está implantando o hábito. Vai ter uma hora que você vai começar a abandonar tudo, porque você está gastando muita força de vontade. Então, como é que a gente burla isso e consegue criar vários hábitos ao mesmo tempo? Bom, primeiro não pode ser daqueles hábitos que você tem muita resistência. Então, você tem que pegar e fazer, pegar dois, três hábitos, quatro no máximo, em sequência, fazer em sequência, de forma que um seja o gatilho do outro. Tá certo? Então, eu estava dando um exemplo assim. Ah, eu quero acordar de manhã, depois do café da manhã, eu quero fazer uma leitura, depois fazer uma meditação, depois fazer 20 minutos de exercício de alta intensidade, por exemplo. Então, você pode criar um ritual. Então, o teu hábito não vai ser a leitura ou a meditação, você vai criar um ritual e que vai ser sempre executado na mesma sequência. Você tem um gatilho, que é terminei o café da manhã, e você faz as três coisas na sequência. Tá certo? Isso foi o que eu falei na quarta-feira, dos rituais para você trabalhar com vários hábitos. Não passe muito de uma hora, no máximo, senão você vai ter uma resistência muito grande a começar a executar o seu ritual. Tá certo? E ontem eu mostrei um aplicativo que eu uso para controlar os meus hábitos, para implantar os meus hábitos. Porque nos primeiros 60 dias, você tem que ter um controle de se você está conseguindo executar, não está conseguindo executar. Inclusive, eu mostrei coisas que eu estou conseguindo executar muito bem, coisas que eu não estou conseguindo, que não está legal, e que eu vou rever como que eu vou implantar esse hábito. E o aplicativo, o aplicativo para celular, que eu falei, foi o Rewire. R-E-W-I-R-E. E eu mostrei aqui na tela e tal, liguei o celular, e mostrei algumas características dele. Eu uso a versão gratuita, que dá para você controlar até cinco hábitos, com poucas limitações, e para mim tem servido bastante bem. Se você quiser implantar micro hábitos, aqueles que fazem várias vezes ao dia, aí você tem que comprar a versão paga. Mas fora isso, você consegue ter um bom controle. Por exemplo, você consegue dizer, tem alguém já botando uma dúvida aqui, que eu já estava com o curso, gostaria da sequência lógica para estudar. Eu não sei se eu entendi essa questão assim, ela está um pouco genérica, mas eu vou responder. Como hoje eu prometi que eu respondi a pergunta, e não parei de falar ainda, né? Três é o número ideal de micro hábitos? Não, você pode fazer várias vezes ao dia. Por exemplo, se você quiser beber água, Ah, eu sei que beber água é bastante água, é muito importante. Então, eu posso fazer assim, toda vez que eu for no banheiro, eu bebo água. E se você começa a beber mais água, você naturalmente vai mais ao banheiro. Pode acontecer de você ir, sei lá, oito vezes ao banheiro. O ideal, né? Porque você vai beber oito copos de água por dia, que é o recomendado pela maioria dos especialistas. Então, pode ser várias vezes. A questão é que você tem que ter um gatilho que aconteça várias vezes. Então, no caso do beber água, tem um gatilho que pode acontecer várias vezes ao dia, e que até regula um pouco a tua necessidade de água, porque num dia mais frio você vai precisar menos, num dia mais quente você vai precisar mais, e tal. Então, tem esse gatilho de ir ao banheiro, e ele vai acontecer várias vezes ao dia, e você... E não necessariamente vai ser o mesmo número todo dia, no caso do ir ao banheiro, né? Como gatilho. Então, não precisa ser três. O que eu recomendo três é no caso dos rituais, tá? Então, um ritual com três atividades, com três tarefas diferentes, ele tá de bom tamanho. Até porque, senão, cada tarefa fica com um tempo muito curto. Então, se você quer meditar, ler e fazer exercício de alta intensidade, botar 20 minutos pra cada um é uma divisão legal. Ou você bota meia hora de leitura e 10 de meditação e 20 de exercício. Isso já te dá uma hora de atividade, tá? Mais do que isso, você começa a levantar aquelas resistências internas. Toda vez que você pensa em executar o seu ritual, você fica assim, Puxa, mas eu vou ter que gastar aí uma hora e meia, duas horas nesse negócio. E aí, não é legal pra você implantar o hábito, que é mais força de vontade que você tem que fazer, tá bom? E lembre-se que é força de vontade de um recurso finito. Agora, a Michelle perguntou a questão de uma sequência lógica pra estudar concurso. Ah, agora ela especificou melhor aqui. Se é vídeo-aula, depois mapa mental e depois exercício. Então, ela tá supondo... Então, ela tá a partir do princípio que ela tá estudando por vídeo-aulas. Poderia ser uma aula tradicional. E depois ela faz mapas mentais e depois exercício. A Michelle esqueceu de um ponto fundamental aí, que é o calcanhar de aqueles de muita gente que estuda, principalmente pra essas provas loucas de concurso vestibular e tal. A revisão. Tem que fazer revisão, tá? Mapa mental é maravilhoso, tá? Não sou eu que tô inventando que mapa mental é a melhor maneira de estudar pra concurso, tá? Inclusive, tem gente que fala assim, Ah, mas pra direito não dá. É pra direito que dá mesmo. Quanto mais estruturada a informação e tal, melhor pra fazer uma aula mental. E tem outros autores brasileiros que... Porque a gente tá falando de concurso, tem que falar de autores brasileiros, né? Que é uma coisa muito característica do Brasil. E tem vários autores brasileiros. Por exemplo, o William Douglas fala a mesma coisa, né? Junto com o Felipe Lima, um livro que eles têm. Tem o Delísola, que é um ex-campeão de memorização, né? Na verdade, é um dos brasileiros que melhor ranqueou em campeonatos de memorização. Ele também, quando ele... Tem um livro dele sobre memorização, que quando ele vai falar em estudo pra concurso, estudo de leis, ele fala, ó, a melhor ferramenta que tem é mapa mental. Então, eu não sou a única que tá falando isso por aí, tá certo? Então, mapa mental realmente excelente você colocar nessa ordem. Você tem que assistir a videoaula. Se você tem prática de mapa mental, o ideal é você fazer o mapa enquanto você faz a videoaula. Nesse caso, não dá pra desenhar e pintar. O que que você faz? Você faz o mapa só com a caneta. Uma caneta de uma cor só, uma caneta de escrita fina é o ideal. Enquanto a pessoa tá falando na videoaula, ou mesmo numa aula presencial, você faz o seu mapa lá. E depois você faz uma revisão pintando e fazendo os desenhos. Cor e desenho é fundamental pro mapa mental funcionar bem. Não adianta só fazer os ramos, tá? Então, você faz aquele mapa mental na hora do vídeo mesmo. Depois você faz uma revisão colorindo. Então, quando você tá colorindo, pensando no que você vai desenhar, não é perda de tempo. É tempo de estudo. Porque você tá pensando, você tá relendo o mapa com calma, com cuidado e tal. E depois você tem que colocar esse mapa num esquema qualquer de revisão, tá? De preferência, uma repetição espaçada. Usando repetição espaçada. Ou seja, você revisa logo em seguida, já fazendo os desenhos e colorindo. No dia seguinte você revisa de novo, porque as primeiras 48 horas são fatais, tá? As primeiras 24 horas, primeiras 48 horas são as horas em que a gente esquece o maior volume. Então, essas são horas em que você tem que fazer algum tipo de repetição, de revisão daquele material. Depois você faz dali uma semana. Aí depois você volta daqui a 15 dias. Se tiver muito difícil, você diminui o intervalo. Se tiver mais fácil, você aumenta o intervalo, tá? E é assim que funciona o sistema de repetição espaçada. Dá, inclusive, pra colocar mapa mental no ANC, tá? E eu tô até preparando uma aula sobre isso pros meus alunos do treinamento AM3. Então, é uma aula que eu tô estruturando a metodologia e tal. Tô preparando, vou fazer, vou mostrar pra eles como é que você estuda mapa mental. Usa técnicas pra usar rima numérica com mapas mentais. Eu não entendi essa história de rima numérica, não. Você atribui uma palavra que rima com número? Tipo, dois, arroz, essas coisas assim? Eu não sei se é essa a questão da pergunta, tá? Eu chamo isso de vocabulário numérico. Você pode fazer por rima, você pode fazer por forma e tal. Ah, tá, é isso mesmo. Então, deixa eu continuar aqui na pergunta do Michelle rapidinho. Então, você tem que colocar aí, assiste a videoaula, enquanto isso você faz o mapa mental, depois você revisa, coloca isso numa estrutura de repetição e você vai ter lá o tempo da sua semana que você vai ter agendado pra fazer exercício. Exercício é fundamental pra você realmente chegar na hora da prova afiado em responder rápido. Então, geralmente a gente joga os exercícios pra quando tá chegando perto do concurso. Não vai jogar todos pra quando estiver chegando. Você vai fazendo, tem um horário da semana, pelo menos, que você faça exercícios. E quando estiver chegando mais perto do concurso, você vai focando mais nas revisões e nos exercícios. Principalmente nos exercícios. Então, essa é uma sequência legal pra você seguir. Agora, como entrou a Márcia Daniela aqui, nossa querida professora de inglês, Márcia Daniela. Legal. Oi, Márcia. Então, a outra pergunta que chegou aqui foi como juntar mapas mentais com o esquema de números, né? de vocabulário numérico, em que você tem figuras associadas aos números. Porque os números são muito abstratos. Pra eu lembrar números, eu tenho que associar alguma figura mais concreta. E será que dá pra associar isso com um mapa mental? Vale a pena nos casos em que, por exemplo, os ramos, eles têm que ter uma ordem pré-definida. Então, tem algumas informações que você precisa memorizar na ordem. Não é muito comum isso em matérias de direito e tal, mas às vezes tem informações que tem que ser na ordem. E aí, ou você tá memorizando uma apresentação e tal. Então, você pode usar, por exemplo, os 10 principais temas da sua apresentação ou os 10 itens com um vocabulário numérico pra você não esquecer a ordem dos ramos principais, por exemplo. Essa seria uma maneira de você usar o vocabulário numérico. Tinha caído a conexão, né? Eu não sei o que vocês perderam aí, porque... Apareceu encerrado, mas aí voltou, né? Boa noite! Eu acho que ele mesmo voltou, não foi isso? Caramba! Aqui pra mim, no computador, não apareceu nada encerrado, não. Eu tô vendo as mesmas coisas aqui. Mas vocês estão me vendo agora, né? Então, ó, o que eu já fiz hoje? Eu fiz um resumo da semana temática de hábitos de estudo. Legal! Respondi a pergunta da Michelle sobre a questão... Achou que tinha perdido a hora. É, a minha conexão não tá boa. Parece que sexta-feira, todo mundo de Leos, como não tem nada pra fazer, eu acho, não sei o que que acontece, resolve usar a internet. Então, a internet fica meio tensa aqui. Michelle não escutou nada da minha explicação sobre concursos. Ai, 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 ai. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma repetida aqui, porque eu não sei como é que vai ficar a retransmissão disso. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente o que eu tinha falado sobre a questão do concurso. A Michelle sugeriu. Videoaula, mapa mental e exercício. Eu tava falando que faltou uma coisa fundamental, que é a revisão. Então, o mapa mental você pode fazer na hora da videoaula. É só ir praticando, que aos poucos, como você tá fazendo o vídeo, você pode pausar no início. Mas a ideia é você praticar pra não precisar pausar, como se você estivesse numa aula presencial. Quando você estiver numa aula presencial, você pode fazer o seu mapa. Você vai fazer com uma caneta de uma cor só. E, assim que você tiver a chance, você vai revisar fazendo o colorido e os desenhos, que a gente já sabe que são fundamentais pra você memorizar. Aí você faz uma revisão nas próximas 24, 48 horas, que são período crítico de esquecimento. E depois bota esse mapa numa repetição espaçada. Então, você vai revisar daqui a uma semana. Se ele estiver legal, se você estiver com a maioria das coisas na cabeça ainda, você bota outra revisão pra daqui a 15 dias. Se não, você diminui um pouco esse tempo. Mas a ideia é que você vai espaçando as revisões de cada mapa, tá? Então, você vai organizando aí. Vai ter um ou dois dias na semana que você vai fazer só revisão. Horários, não dias inteiros, mas horários da semana que você vai fazer só revisão e tal. E vai ter horários que você vai fazer exercício. Exercício é muito importante pra concurso. Então, é bom você sempre ter um horário específico, um ou dois na semana, pelo menos, em que você vai fazer só exercício. E quando chegar perto do concurso, você foca em revisão e exercício, tá? Essa é uma sequência que funciona bem. Então, mas tem que botar na revisão. Inclusive, eu estava falando que dá pra fazer revisão dos mapas no ANC. O ANC aceita arquivos multimídia. Então, você pode botar voz, você pode botar imagem e tal. Então, você pode recortar pedaços do seu mapa, colocar no ANC e tal, fazendo um esquema de pergunta e resposta. Eu estou, inclusive, preparando um material desse pro meu pessoal do treinamento AM3. Justamente, como fazer revisões dos mapas mentais no ANC. Porque aí o ANC já implementa pra você repetição espaçada. E você não tem que ficar se preocupando onde é que você vai guardar aquele mapa, quando é que você vai rever. Ele mesmo já toma as decisões pra você. Então, facilita muito a vida. Beleza? O ANC é muito legal. Nossa, a quantidade de recursos. Eu não conheço 5% dos recursos dele. E mesmo assim, ele já é muito útil na minha vida. Então, ele tem uma quantidade de recursos brutal. Assim, muito grande mesmo. Você pode fazer miséria ali. E ele foi criado inicialmente pra estudar línguas. Mas ele serve pra estudar qualquer coisa. Primeiro vídeo-aula ou primeiro leitura? É... Indiferente, tá? Se você entende melhor quando o professor fala do que quando lê, você pode assistir a aula pra ter uma ideia geral do assunto. E depois fazer uma leitura e um mapa. Por exemplo. Ou você pode fazer um mapa da aula e depois um mapa da leitura. Se você... Eu, por exemplo, eu gostava muito de ler antes. Porque aí eu ia mais preparada pra aula. No caso de aula presencial, tá? Eu ia mais preparada pra aula. E eu conseguia... É... Aproveitar mais e tirar mais dúvida. Eu era aquela aluna... No doutorado até. Eu era aluna perguntadeira mesmo. Tem um louco passando aqui. Coisa de cidade do interior, né? Aqueles caminhões com alto-falante. Não sei se vocês estão ouvindo isso. Deixa eu fechar a janela. Porque aí diminui o barulho. Porque eles, além de tudo, passam bem devagar. Então, além de gritar pra vizinhança inteira, eles passam bem devagar. Neurolinguisticamente, é... Eu acredito que seja você... Como a gente entende a fala muito melhor. A fala é mais informal. Ela entra mais suavemente, assim. Eu prefiro assistir a aula depois... Eu acho que ler... Assistir a aula e ler depois é melhor pra maioria das pessoas. Eu tava dizendo que eu prefiro ler antes. Mesmo sabendo que a leitura vai ser uma leitura um pouco mais pesada. Mas eu chego na aula... Isso vale pra aula presencial, tá? Agora, no vídeo. É melhor assistir o vídeo e depois ler. Porque o vídeo, ele tem muito mais dicas inconscientes, subconscientes. E você pega uma ideia geral. E quando você vai pra leitura, a leitura sui mais rápido, tá? Então... Pessoal, suas dicas são show. Obrigada. Então, essa é mais ou menos a estrutura que eu sugiro pra concurso. Que uma outra pergunta que eu tava resolvendo quando alguém... Respondendo quando alguém me disse que tinha caído. Se você puder repetir a pergunta... Ou quem quiser fazer outra pergunta, eu vou respondendo o que for aparecendo aqui, tá, gente? Ah, Michelle, agora eu consegui ouvir a pergunta. Qual a técnica de memorização que a senhora recomenda para mapas mentais sobre medicina? Eu uso muito o método do encadeamento pra mapas mentais. É o que eu ensino no método AM3. Tá? No método do encadeamento, você pega os principais temas do seu mapa. Faz uma associação forte pra cada tema desse, cada ramo, né? E vai contando uma história bem bizarra, né? Eu já fiz algumas vezes aqui no Periscope. Você vai contando uma história bem bizarra acerca daqueles... Daquelas imagens. De forma que uma vai levando a outra. Uma vai levando a outra e aí você no final lembra do mapa inteiro, tá? E requer um pouco de treino, principalmente porque a nossa criatividade é muito podada desde pequena na escola. Então as pessoas estão destreinadas de serem criativas. Mas depois que você... Vou responder já. Da Cristina, né? Deixar um hábito é mais difícil do que adquirir novos. É, na verdade, adquirir um novo hábito é sempre deixar um outro, né? Porque o tempo é limitado. Então, geralmente o que você quer fazer é uma substituição de hábito. E eu começo a ler uma pergunta e eu tava no meio da outra. Então se eu não respondi completamente, pergunte de novo, pessoal. Então a questão do deixar um hábito, você tem que pensar na coisa do hábito como substituição. Então, por exemplo, se você tem o hábito de ver novela, tá? Um péssimo hábito. Desculpa se você vê novela, mas é verdade, tá? É um péssimo hábito que não acrescenta absolutamente nada na vida de ninguém. Então você tem o hábito de terminar o seu jantar, sentar no sofá e ver novela. Pior, você senta no sofá, vê o Jornal Nacional e assiste novela. Aí, meu Deus, é uma terror. Porque além de ver a novela que não acrescenta nada, né? Só tira, você assiste aquele mar de sangue e desgraça que é o telejornal. Esse eu já perdi. Legal, Cristina. Parabéns. Então, aí você quer perder esse hábito. Você chegou à conclusão que isso não é um hábito bom pra você. Você tá perdendo horas da sua vida que você poderia estar investindo em alguma coisa muito mais interessante e muito mais produtiva ou muito mais qualquer coisa, muito mais divertida, tá? É um horror esse negócio de novela e de jornal, né? É uma coisa, assim, absurda. E então você vai substituir um hábito por outro. Então, na verdade, o hábito é como você usa o seu tempo. Então, se você quer instalar, quer perder um hábito, é que você quer pegar esse tempo que você não fazia determinada coisa ou fazia uma determinada coisa e você quer instalar outro hábito. Então, se você tem hábito de... Sei lá, vamos ver um outro exemplo aí. Vou pensar agora, né? Pensar na... Quem sabe faz ao vivo. Então, você vai agora instalar no lugar da novela o hábito de ler, por exemplo, tá? Ou você acordava de manhã e ia direto para o computador, tá? Agora você vai trocar esse hábito para ir para a academia, tá? Então, você está sempre fazendo uma substituição, porque o hábito tem muito a ver com o uso que você está fazendo do tempo, tá? Então, perder o hábito é a mesma coisa, tá? Todo novo hábito é uma substituição. Fazer exercícios, exatamente. Obrigada aí. Chegou um pouco atrasado no periscope a ideia? Falou a Michelle, ela tem aula na pós agora. Beijo! Então, mais perguntas, pessoal? Então, eu sei que teve uma que eu parei pelo meio e comecei a ler outra pergunta. Então, é um negócio meio confuso aqui, porque às vezes aparecem as perguntas aqui, às vezes só aparecem lá no computador. O aplicativo que eu indiquei só no Android é... Pois é, não sabia não. É porque eu não tenho iPhone. O iPad, como eu disse há alguns dias atrás, meu iPad quebrou. Então, aí eu comprei um tablet Android. Mas tem outras opções, tá? Você pode fazer uma pesquisa na internet, tipo, qual o melhor aplicativo de iPhone para controle de hábitos, né? Para criação de hábitos. E aí, foi assim que eu encontrei o Rewire. E aí você acha um aplicativo, aí instala um ou duas, experimenta um pouco. Pois é, iPhone então não tem, né? Não tem para iOS. Então, vocês vão ter que procurar uma opção aí. E eu não tenho nem como testar aqui. Até tem o tablet dos meus filhos, mas aquele tablet eu não gosto nem de chegar perto dele, porque parece que ele vai me morder de tanta coisa que tem instalado ali. Então, o deles é iPad mini, né? Mas, assim, eu não tenho iPhone, eu botei tudo Android aqui, né? Já tive o iPad por uns dois anos, achei legal e tal, Mas, quando eu fui comprar, eu resolvi que o que ia me atender dessa vez era esse tablet que eu estou usando agora, inclusive para fazer esse periscope. Ah, o Guilto está falando que ele cansa da rotina. Pois é, tenta criar um hábito e cansa da rotina. Então, você pode fazer um rodízio, né? Você pode, por exemplo, durante 60 dias você cria um certo hábito, você controla, faz de uma certa maneira. Depois você muda. Quando você começar a perceber que você está ficando cansado da rotina, dá uma mudada. Mas aí controla como se você estivesse criando um hábito para o resto da vida do mesmo jeito. Ah, vou fazer isso. Então, agora eu vou fazer desse jeito por mais 60 dias, tal. Então, se permite algumas variações, mas tendo em vista o objetivo principal. Então, por exemplo, se o teu objetivo é criar o hábito de leitura, aí você resolveu o que vai ler todo dia de manhã depois do café da manhã. É, também encontrar formas de fazer a coisa ficar divertida, né? Mas aí, você faz isso no café da manhã e você está cansado de acordar e ter que ler. Você até gosta de ler, mas aquele horário já não está legal, você quer fazer outra coisa. Normal. Aí, o que você faz? Bom, agora eu vou passar a ler depois do almoço, tá? Ou eu vou passar a ler depois que eu deitar. E aí, eu leio meia hora antes de dormir. Então, você vai variando os horários, o lugar onde você executa, que aí você quebra um pouco essa sensação de rotina, tá? Eu não tenho... Eu, pessoalmente, não tenho grandes problemas com rotina. Eu adoro rotina, pra você ter uma ideia, eu não gosto de viajar. Porque quebra toda a minha rotina. Rotina de sono, rotina de alimentação, rotina das atividades do dia a dia, rotina de atividade física. Então, eu não sou uma pessoa que gosta muito de viajar, não. Então, justamente por causa da coisa... Ou muda o livro, né? Às vezes o livro tá chato. Mas ele tava perguntando, assim, porque às vezes ele se cansa da rotina do hábito. E aí, eu tô sugerindo que ele tente algumas variações de lugar, de horário, né? Da forma como você lê. Por exemplo, aí eu só li, agora eu leio e faço uma comental, tá? Então, você pode criar variações sem perder de vista o objetivo principal, que é ler com frequência, ler todos os dias. Ah, ele tá falando que ler cansa para outras atividades. É, tem essa questão. Aí, você tem que ver o que é prioridade, tá? Por exemplo, você tá fazendo um estudo muito pesado para concurso, e você já começa o seu dia lendo, e acha que a leitura te cansa muito, talvez seja mais interessante você pegar um livro mais leve e jogar para o final do dia, tá? E aí, você não suga essa energia do teu estudo para concurso, das outras atividades, e mesmo assim, mantém uma rotinazinha de leitura, e vai se acostumando a ler. Porque essa coisa de ser cansativo é porque você ainda tá fazendo muito esforço, tá? E aí, fica cansativo mesmo. Então, você pode fazer esse tipo de coisa também, né? Colocar em horários que aquilo não vai prejudicar outras atividades, que você também precisa fazer na sua vida, tá? Então, por exemplo, tem gente que se fizer atividades físicas de manhã, fica acabado para o resto da vida, para o resto do dia. Já tem outras pessoas que se fizerem à noite, não conseguem dormir. Então, você tem que ajustar. Pois é, a Silvana tá falando que ela tem o hábito de ler antes de dormir, tá? Eu tenho também. Só que às vezes eu tô com sono e aí não leio e tal. Mas como já é um hábito, eu sempre... O que eu faço muito é, por exemplo, no fim de semana, que eu tô com o horário mais folgado e tal, que eu posso no outro dia acordar mais tarde sem culpa, eu... Aí eu leio um pouco mais e tal. Às vezes eu leio um livro no fim de semana. Aí eu começo na sexta-feira, à noite, né? Antes de dormir eu leio um bocado, avanço um pouquinho o horário. Aí no sábado eu já leio mais um pouco, no domingo eu leio mais um pouco, acabou o livro, tá? Então, faz umas duas semanas, por exemplo, eu li um livro chamado A Brincadeira, do Milan Pundera. E li num fim de semana, assim. Não é um livro muito grande e tal, é um livro bacana, assim, um livro de ficção. E aí eu li num final de semana. Então, eu faço muito isso. Às vezes tem coisas que, durante a semana, eu vou dormir muito tarde, aí complica o dia de trabalho e tal. Ah, tem hábito de ouvir o quê? PDF? PDF? Não é podcast, não? Acho que deve ser podcast e o seu corretor ortográfico mudou, não foi? Repete aí a frase. Tem o hábito de ouvir podcast. Isso é um hábito... Dependendo do podcast, é um hábito legal. E, assim, eu não tô sendo moralista aqui, não. Você pode ouvir um podcast de entretenimento. Entretenimento legal, que você se tivesse a dar risada, descansa a cabeça e tal, e fica pronto pra outra. Bababouca. Bababouca. Programa Bababouca. Esse eu não conheço, não. Vou dar uma olhada. Não sei nem do que se trata. Você vê que a internet tá cheia de coisas e tal, e a gente não dá conta de acompanhar. Eu ouço bastante podcast, a maioria em inglês. Porque quando eu comecei a adquirir o hábito de ouvir podcast, só tinha em inglês, praticamente. Quase não existia podcast em português. Então, eu acabei escolhendo o hábito de ouvir vários podcasts em inglês. Ah, ele transforma o PDF em audiovisual. Ah, que interessante. É um software, então. Ah, não era podcast. Eu comecei a falar de podcast aqui porque eu viajei. Então, ele faz uma leitura do teu texto, não é isso? Eu vou dar uma olhada nesse negócio. Bacana. Bababola. Vou dar uma olhada nesse negócio. Depois eu vou olhar aqui. Vou fazer um print de tela. Deixa eu botar aqui, fazer aqui. Boa dica mesmo. Eu tô fazendo um print de tela do computador. Que aí depois eu pego o nome e vou procurar. Bacana. Ó, outro print de tela aqui. Legal. Obrigada aí pela dica, Cristina. Então, tem essas opções, né? Eu já usei. Quando eu estudava inglês, às vezes tinha um texto que eu queria estudar, mas não tinha o áudio. E o áudio é fundamental. Aí eu usava esses programas que fazem a leitura. Inclusive, tem alguns programas que, além desse que você tá falando, eu já vi o Adobe reader, lê e tal. Eu acho que um outro que eu uso aqui também lê. Então, só que fica uma voz meio mecânica. Meio, assim... Não é uma voz muito... Pelo menos antigamente, né? Eu fazia muito isso há alguns anos atrás. Hoje, eu já não estudo dessa maneira e tal. Eu já... Tem outros materiais que eu posso usar pra estudar. Então, eu não fico caçando o áudio do material e gerando o áudio automaticamente. Naquele gerador de voz. Mas eu não gostava das vozes que geravam. E achava a leitura muito monótona e tal. Porque quando é uma pessoa, ela muda de tom e tal. Sobe, desce e tal. Então, fica mais dinâmico. E o software não faz isso. Obrigada aí quem compartilhou no Twitter. Eu não consegui ver o nome. Foi tão rápido. Legal aí, gente. Compartilhe com seus amigos se você tá achando esse papo aí de hábitos de estudo e várias outras coisas que eu tô misturando aqui pelo meio. Opa! Márcia Daniela também. Obrigada, Márcia. Então, gente. Eu tô aguardando perguntas. Hoje eu tô dando uma colher de chá pra vocês. Porque eu já tô aqui há muito tempo. Eu atrasei um pouquinho, mas mesmo assim já tá... Já tô há bastante tempo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre hábitos de estudo. Silvana também compartilhou. Obrigada, Silvana. O pessoal vai ter aí a retransmissão pra assistir. Obrigada. Compartilhou no Twitter e no Periscope. Legal. Obrigada mesmo. E se vocês tiverem mais perguntas, eu respondo mais uma ou duas aqui. Se não, a gente vai fechar a semana do hábito de estudo. A semana temática do hábito de estudo por aqui. Tá certo? Então, vou esperar aqui um pouquinho pra ver se aparece. Porque tá um atrasozinho aqui. O pessoal tá dando corações. Quero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Quem vai estudar no fim de semana? Quem estuda pra concurso estuda até no ano novo, né? Quem vai estudar no final de semana? Diga eu. Ah, legal. A Basília já pegou uma dica aqui. Que vai experimentar porque ela não consegue ler no ônibus. A Cristina, ela ainda não esqueceu aquela dica pra memorização. Qual foi? Qual das dicas que eu dei pra memorização? Eu tenho dado várias. Aliás, semana que vem vai ter um webinário ao vivo. Eu vou falar justamente de memorização. Eu vou falar como é que você consegue, treinando 15 minutos por dia, ter uma memória rápida e confiável. É mais ou menos por aí o título do webinário. Tenha uma memória rápida e confiável em 15 minutos por dia. Beleza? Ah, que legal. O negócio do autodidatismo. Motivos pra você ser autodidata. E a imagem era água viva de cabeça pra baixo. A de autonomia. Aí era viva, né? Mas eu queria falar primeiro da vantagem competitiva. e depois do... Agora, eu apenas esqueci o vi, né? O vi é o que mesmo? Quem me ajuda aí? Show de webinário dia 25. Isso aí. Dia 25 eu vou dar um webinário sobre memorização. Vitimização. Isso aí. Olha só. O pessoal não esqueceu mesmo. Cristina, parabéns, Cristina. Então, a vitimização é ouvir. Então, eu queria falar da... Eu inverti a água viva porque eu queria falar da vitimização, que é um problema que as pessoas ficam dizendo que Ah, é porque eu não tenho acesso a uma boa escola, porque o meu professor é ruim e tal. E aí, acabam jogando isso como desculpa pra não aprender. Então, é melhor você ser autodidata e dar conta você mesmo das coisas. Isso foi uma coisa que eu falei semana passada. Olha que legal. Música Legenda Adriana Zanotto